Conferindo então a previsão do tempo para o Brasil nos próximos 15 dias, a tendência é da chuva se concentrar, principalmente no centro-oeste, na região sudeste, com volumes passando de 80 milímetros nas áreas em verde. Tempo firme, principalmente na região sul e em boa parte do Mato Piba. Quando a gente olha de 3 a 7 de novembro, a tendência é da chuva retornar para o sul e aos poucos chegar um pouco de chuva no Tocantins e no sul da Bahia, com acumulados na casa de 30 milímetros. Quando olhamos para o período de 11 de novembro a 12, temos a seguinte situação, uma chuva mais volumosa no Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e também no Paraná, na qual ajuda principalmente a repor umidade do solo. A chuva persiste no centro-oeste, na região sudeste, a boa notícia é que a chuva chega no interior do nordeste, bom volume de chuva no Tocantins, Pará e também Rondônia, com acumulados passando de 50 milímetros.